Deixa eu ver o que ela tá fazendo. Onde ela bota a chave? Deixa eu ver o que ela tá fazendo na roça. Até onde mesmo é o nome de Jesus? Ah, tá limpo. Ai, que choque. Poxa, a pesquisa tá uma choque. Mas, ai. Pessoal, confiram os destaques do Sábado Animado. Mas antes, deixa eu pegar a imagem. Oh, depois é um trabalho pra ter que voltar aqui e pegar a imagem. Eu já aproveito desde agora. Ai, que fofinho. Vou ver se foi o João Patrick. Agora sim. Deixa eu dar uma pausinha aqui no final. Final. Nem precisou de... Ai, meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Bora conferir, tá? Olha só. O SBT vai apresentar no próximo Sábado Animado o filme Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, tá, gente? Scooby-Doo and the Wicked Ghost. Produção lançada pela Learning Home Video em 1999. A animação vai oar a partir das 11 da manhã, tá? Não é 10h45, não, tá, gente? 11 da manhã. Deve ser que é uma atração mais curta, imagino eu. De uma hora, mais ou menos, né? De duração. Nesse sábado o canal vai também... Nesse sábado o canal também vai exibir o filme Barbie e suas irmãs em busca dos cachorrinhos, tá? Animação lançada em 2016 pela Mattel Entertainment. Entre as atrações do sábado, que vai ao ar das 6 às 12, tá, gente? Também estão os Mistérios de Frajola e Piu-Piu, Scooby-Doo e Scooby-Loo, Pratulia Canina, Chaves Animado, Papa Léguas, Polipocci, Perna Longa, Bob Esponja, Tom e Jerry, Encanty Miles e Twin Hot Wheels. Hoje, meu, a igreja tá bom, né? Olha, agora eu quero saber de vocês aí, tá? Pra qual dessas animações, né, você tá mais ansioso? E você tá gostando dos filmes do Scooby-Doo, que você tá passando no sábado animado? Ou você já tá cansado? Você acha que eles deveriam, sei lá, passar filmes do Twin Jerry? Passar filmes, não sei, do Bob Esponja, da Pratulia Canina, não sei, né, cada um tem uma opinião. Comenta aí. Bem, pessoal, faz um ano e onze meses, no ar, chegou o fim. Ontem, a novela cumpre-se de um resgate, originalmente exibida entre 2015 e 2016 no SBT, tá? A novela foi protagonizada pela Larissa Manoela, tá, gente? É um remake de uma novela de 2002, tá? Lá da Televisa. É um remake até recente, né? Se você parar pra pensar que a novela foi... O SBT exibiu em 2002, né? Tanto foi exibida no México... Lá no México, aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil terminou no início de 2003, mas... É uma novela bem recente, se você parar pra pensar, né? Tem uns dezoito aninhos na história, mais ou menos, né? E o remake veio num curto período de tempo. Ela marcou dez de média e empatou com a trama concorrente da Record, tá? A trama superou o final de Poliana, que marcou nove vírgula três de média. O cúmplice se encerrou com a média geral, tá, gente? De oito pontos cinquenta e dois de média geral. Um sucesso, tá? Então é isso aí. Agora eu quero saber de vocês. Vocês gostavam de Cúmplice de um Resgate? Ou você não gostava? Olha, particularmente, não é a minha novela infantil favorita do SBT, mas é uma novela bem agradável, sabia? É uma novela que tem pontos positivos, muito legais, né? A Larissa Manoela arrebentou como a Isabela, né? Porque a Manoela só dava raiva na gente mesmo, né? A Regina, eu acho que é uma das... Eu acho que todas... Eu acho que elas... Eu fico ainda pensando assim, a Mariana de Chiquititas também era uma peste, mas eu acho que a Regina é a maior vilã, assim, das novelas até agora, porque se você parar pra pensar o que ela fez, né? Roubar crianças, e ela fez várias outras coisas, né? Pra poder deixar esse segredo... Né? Caladinho. Então eu acredito que a Regina... Aliás, comenta aí qual você acha, né? Que é a melhor vilã das infantis até agora, tá? Até esse momento, de Carrossel Apuliano. Então é isso aí, comenta aí, tá, gente? É... Eu acho que daqui a uns três anos volta... Tudo no SBT é assim, né, gente? Se Carrossel e Chiquititas voltou, por que? Com o prestígio Resgate não pode voltar, não é verdade? Ai, ai. Pessoal, eu trouxe aqui o desempenho das reprises infantis, tá? A Carrossel de 2013, infelizmente foi cancelado, tá? A Carrossel, a segunda reprisa, de 2015 e 2016, marcou 11,18 de média geral, e a meta era 6. 6, era 6? Era 10, tá, gente? Era 10. Sucesso. Chiquititas 2016 e 2019, 10,11 de média geral, meta 10. Sucesso. A Carrossel, 2018 e 2019, 6,38 de média geral, meta 8. Foi razoável. C1R, tá? 2019 e 2020, 8,52 de média, meta 8,10. Então, tudo que será um sucesso. Todas um sucesso, a não ser a reprisa de Carrossel de 2013, que foi cancelado. E aí? O que vocês acham? Ai, meu Deus do céu, gente. Ela tomou um susto. Vocês viram? Eu quero saber de vocês aí, se tem algum de vocês aí que mora em roça. Olha, gente. Ó. Acelora. Ó, praquilo. Praquilo. O chão tá cheio de acelora. Ai, gente. Morar na roça é incrível, viu? Deixa eu ir por aqui mesmo. Isso aqui era pra ter sido um tanque, pra encher água, pra poder molhar as plantas aí. Mas meu pai nunca fez por fazer, sabe? Aí, gente. Pé de baraco já que vocês vão ver no final do vídeo. Ó, em nome de Jesus. Coisa linda. Olha. Eu quero focar, mas... Peraí. Deixa eu clicar aqui. Coisa linda. Cara, tô me sentindo no Globo Rural. Ó, vacaxeira, cara. Minha mãe coloca na água. Diz que é ótimo pra diabetes. Então é isso aí. Ai, Lorena. Pessoal, se liga aí pro que eu trouxe aqui hoje pra vocês. Tá uma lista de possíveis próximas novelas a serem exibidas pelo SBT. Lembrando que todas essas que estão aí na imagem estão em ordem cronológica. É... Por ano, sabe? E, infelizmente, não tem tramas em SD. Somente tramas em HD. Entendeu? Então vamos lá. E o SBT não vai exibir mais, infelizmente, nenhuma inédita que eles têm em SD. Somente em HD. Então, sua novela é de 2008 pra cá. Entende? Vamos lá. Vamos lá. Coração Selvagem, um remake de 2009. É protagonizada pelo Eduardo Yannis. Tá? Vencida aqui no Brasil. E uma outra moça que eu esqueci o nome agora. Mas, essa parte aí... Pouco importa. O que realmente importa é a personagem da Angelique Boyer. Que é um dos poucos destaques positivos Dessa novela, já que essa novela é uma decepção Foi um fracasso, um flop tremendo Lá no México A crítica odeia essa novela e a audiência mais ainda Não entendo nem a razão da compra Sinceramente Mas devem ter pessoas que devem ter vontade de ver Eu acho que vale a pena ver pela Angelique Que faz uma cigana, que desconhece seu passado Tem um romance lá, a novela também é de época Tem castelo Tem irmã gêmea Tem Bom, tem um monte de coisa Cheia de amor, de 2010 Totalmente memorável E desconhecida Quando me apaixono, está sendo exibida agora Triunfo também, de 2010 Um refúgio para o amor é a cara das 4 horas da tarde 5 horas, do SBT 6 horas Uma novelinha rosa, uma novelinha que conta a história Da empregada que se apaixonou pelo filho dos patrões Toda aquela história que a gente já conhece Protagonizada pela Zúria Vega Tá Que será que no Brasil Por mais de amor E também porque pobres estão ricos Tá E Eu acho que vai vir Acho que vai ser exibida ano que vem, né Até agora eu acho que essa aí é que tem mais possibilidades Né, já que a Mulher dos Verdadeiros Eles já anunciaram que vai ser substituir Quando me apaixono Eu acho que essa aí tem possibilidade de substituir Triunfo Tudo pode mudar, né Sim, a Mulher dos Verdadeiros É de 2012 Já vai estrear agora, né Fevereiro, né Data Né, se não for adiado A Mulher do Vendaval Imemorável Esquecida Não sei nem porque compraram Ninguém nunca pediu Nunca vi ninguém pedir nessa novela Eu nem sabia que existia Até cheia de amor Eu sabia que existia A Cor da Paixão Novelão Novelão clássico, né Mas que parece que ninguém presta atenção Tomara que venha aí após Amores Verdadeiros Se vir, vai vir lá pra 2022 ou 23 Ou 2024 Jamais Me Abadone É um remake de Só Você Que foi exibido pelo SBT na década de 80 Que fez zero sucesso Né, pra não dizer que foi um fracasso Você não tá bonzinho pra lá no novela Faz zero sucesso Após Jamais Me Abadone É protagonizado pelo irmão da Monserrat Sabe aquele O Nandinho de Maria do Bairro Ele é o protagonista, tá Não sei o que dizer Eu acho que é uma novelinha rosinha Bem gostosinha de assistir Não foi bem de audiência Mas foi muito elogiado pela crítica Né, bora ver Três vezes Ana talvez, né Seja a novela mais pedida Né Atualmente Pra passar no SBT Acredito que a gente vai ver Três vezes Ana Ou em 2022 Ou em 2023 Que eu acredito que o SBT agora vai Tá uma queitada lá com a Angelique Né, gente Ou talvez venha Coração Selvagem Ou Três vezes Ana Que tem ela, né Vai lá saber E por fim, tá, gente Sem ter o olhar de 2017 Três vezes Ana de 2016 Tá Que me esqueci de falar o ano Sem ter o olhar de 2017 É uma novela rosinha Tá Rosa É uma novela clássica É um remake de Esmeralda Eu acho que tem muita possibilidade De vir aí nos próximos Um, dois anos Tá E é isso aí Essas são as Possíveis próximas novelas, né Mexicanas do SBT Tá Lembrando que tudo pode mudar Tá, gente A gente tá falando do SBT Uma emissora que todo mundo sabe Eu brinco até aqui Que não tem planejamento Pra merda nenhuma nessa vida Então Não, passa a ser que Alguma dessas aí não venha Passa a ser que venha todas Passa a ser que, sei lá Tem alguma aí que a gente não sabe, né Que não tá na lista, né Tem algumas que o SBT tem Que estão em HD Mas que não estão aí, né Tem Porque te quero, te quero Te perdoe, Deus Eu não É O nome daquela novela Meu Deus, me deu um branco agora Em Nome do Amor Que é em SD Mas parece que eles fizeram Tratamento de imagem Segundo a Almanac Latina E tem ainda a possibilidade De ser exibida Que é de 2008 Então é isso aí, né Tem É isso aí Comente aí o que vocês Qual dessas aí Né, vocês querem E pessoal Triturando Estava gravando edições Para o período de férias Tá, gente Sempre com a Cris Flores Na apresentação Com a jornalista afastada Por causa da Covid-19 Esse trabalho foi paralisado Então quando a Cris se recuperar Além de assumir as gravações Das edições Tradicionais, né Do Triturando Ela também vai assumir Tá, essas edições gravadas Como assim, fã do Bom Dia? Ó, durante o período Do Natal Até o Ano Novo Tá, eles Mais ou menos uns 10 programas Mais ou menos Eles vão gravar E deixar lá prontinho Para eles Ficarem de férias Então é isso aí, né Mas eles tiveram que paralisar Por causa Da Covid-19 Que a Cris Infelizmente Pegou É isso aí, né E vocês Acham o que Do Triturando Comentam aí Comentem aí Pessoal Confira agora Como fica A programação da Record Para o fim de ano Tá Dia 12 de Dezembro Especial com o Luciano Camargo Dia 17 Tá Final de A Fazenda 12 Dia 18 Especial do Game Dos Crones Tá Dia 21 Canta Comigo Com a Xuxa Tá Dia 22 Retrospectiva Dos Famosos Dia 23 Família Recói Dia 28 Retrospectiva Do Ano Todo Tá, gente Que não foi nada bom Então é isso aí, né Bem, não terá tantas novidades De todos aí Eu acho que o que vai mais causar impacto É a final da Fazenda Tá Não sei se vocês concordam comigo Mas de resto Uma outra coisa Possa ser que causa sim Um pouquinho De repercussão Né Então é isso aí Comente aí o que vocês acham Bem, pessoal O Senado irá debater em breve O veto de noticiários policiais Tem um carro do ovo aqui Deixa o carro do ovo passar Amém, graças a Deus passou Sim, o veto de noticiários policiais Em horários com alto número de televisores ligados Restringindo o dinheiro Para a faixa das 22 Até 6 horas da manhã O relatório do projeto Será do senador Diego Tavares Do projetistas da Paraíba Olha, eu acredito que isso é censura Acredito Acredito não é censura, tá Olha, eu não sou muito fã De Cidade Alerta Brasil, gente Nada contra o trabalho do Bate Do Datene De todos os outros apresentadores locais Aí, tá Mas, vamos ser sinceros Que esses programas Muitas vezes Eles passam coisas, né Que são desnecessárias Ao extremo, tá O Cidade Alerta Eu acho que de todos aí Que eu citei, né É o que mais exibe coisas desnecessárias Eu acredito que eles deveriam Eu acredito que eles deveriam sim Fazer uma lei Mas que fizesse o programa ficar Não leve Mas de uma certa forma Menos agressivo E menos violento Na maneira deles Trazer a notícia Para o telespectador Porque a gente sabe que Existe tragédia aqui Existe tragédia lá A gente não tá livre, né Disso, né Em nome de Jesus Eu desejo que o sangue de Jesus Nos cubra, né Que a gente Que nos cubra Que a gente fique protegido De uma bala perdida, né De um assassino De um psicopata Dessas pessoas aí, né Malucas que tão aí, né Que você parar pra pensar Né Como minha mãe fala A gente não tá em escape de nada E é verdade, sabe Eu acredito muitas vezes Que esses programas Também atrapalham Até a própria polícia Tipo, sei lá A polícia tá indo atrás de um bandido O que o Cidade Alerta faz? Filma lá a polícia Olha onde a polícia tá O bandido Se o bandido for esperto Né, gente O bandido pega Os trapos dele E vaza Não é verdade? Então eu acho que essas coisas Não deveriam Traz uma emoção pro programa Mas se você parar pra pensar Não faz sentido Sabe E já não abaixa A gente ter a proibição Da publicidade infantil, né Que é horrível Eu acho que é uma das piores coisas Que tem hoje em dia No quesito de lei Né Tem um monte de coisa, né Mas no sentido de lei Pra televisão Eu acho que é uma das piores Eu não queria ver Programas também sendo encerrados Por causa disso E tal E tal Porque para e pensa Não somente o Barce Não somente o Datena Tem várias e várias famílias Várias e várias pessoas Que dependem desse tipo de programa Se você parar pra pensar Porque tem familiares Que trabalham lá Então eu não gostaria de ver Mais programas sendo encerrados Principalmente nesse período De pandemia E tal Mas e você Pensa de que forma Concorda comigo Descorda Comenta aqui embaixo Mas com respeito, tá Não se esqueça Que você é um garoto Uma garota Bem educado E bem educada Fala pessoal Tudo beleza com vocês O GF de hoje Tá Eu vou mostrar pra vocês Peraí só Não sei se vocês vão conseguir ver Peraí que eu vou focar Não tem como focar Meu Deus do céu Peraí que eu vou tentar Pronto pessoal Deixa eu ver Se ele vai conseguir focar Tá vendo Peraí só a freguesa O maracujá Aqui ó Do fundo de casa Meu irmão Caseiro Caseirão No final do GF Eu mostro pra vocês Tá gente Graças a Deus Pessoal exclusivo No início A Globo tinha pensado Em trazer um participante Do BBB20 Que fez parte Do grupo Pipoca Para participar Do BBB21 Mas dessa vez Pelo camarote Porém parece Que a ideia Não foi pra frente Né gente Olha É uma ideia Até que interessante Eu acho que a Globo Deveria sim Numa possível Próxima edição Fazer Em vez de ser Pipoca Versus camarote Pipoca Versus Ex-participantes Né Ou então Sei lá Aquelas pessoas Que Que saíram muito cedo Que foram Os primeiros eliminados Sabe Eu acho que seria Interessante Dar essa segunda chance Aos que foram Né Os primeiros eliminados Sobre Essa ideia Aí Eu não sei Eu acho que O Vitor Hugo Não ia Até uma Obviamente que não Por ser a campeã O Guilherme Eu acho que também não O Adbala Eu acho que Fica no Talvez A Gisele Também Eu acho que Fica no Talvez A Fraislane Eu acho que não Eu acho que Talvez seria Ou a Marcela Ou o Prior O Lucas Eu também acho Que não iria Eu acho que Os que tinham Mais potenciais De talvez Voltar Seria o Felipe O Felipe Prior Vamos chamar de Prior O Prior A Marcela A Fraislane E a Gisele Talvez o Adbala Tá O Adson Aí eu quero saber de você Se tivesse Essa repescagem Quem você queria Tá Desses Aí que Formaram o grupo pipoca Quem vocês queriam ver Tem a Ivy Tem a Ivy E o Daniel também Que foram anônimos Né A gente esqueceu Mas tem eles também Quem você queria ver Dentro do BBB Comenta aí embaixo Tá Vem aí pessoal O Frente São Paulo Vaza três possíveis Não escotados Tá Para o BB21 Entre eles estão Gabriela Pugiele Tá Maíra Card Que é ex-BBB BBB9 E Graciane Barbosa Que eu acho que De todas A que tem mais possibilidade De entrar A próxima edição Do Reality Vai ao ar No início de 2021 E irá repetir A fórmula de sucesso Desse ano Com inscritos E convidados Pela produção Olha Não tenho vontade De ver Gabriela Pugiele A Maíra Card É ex-BBB Acho que não tem necessidade Pelo menos nessa edição Né Que sabe Numa próxima Que misture Anônimos E ex-BBB Se possa ser Ok Se ela entrar Eu gostaria De ver A Graciane Embora eu acho Que ela não ia fazer Grandes feitos lá Mas eu acho Que de todas É a que mais me gera Interesse de ver Tá É isso aí Comente aí Gente Qual dessas três aí Bonitas Deixa eu mostrar A cara delas Para vocês verem Nossa Eu só sei de uma coisa Né gente Haja ovo Haja ovo Para essas moleques Comerem Porque São tudo fit Né A cota Mari Gonzalez Desse ano Ai ai Meu Deus do céu Bem pessoal Mariana Chimenez E João Badacerini Vão gravar uma cena extra De Haja Coração Como Tancinha e Beto Na época Que a novela foi ao ar Eles já haviam gravado Um final alternativo Com os dois juntos Que possivelmente Vai ser exibido Nessa reprise Desta vez Vão fazer Uma pequena continuação Da sequência Então após essa cena aí Que eles ficam juntos Vai entrar Uma outra cena Eu acredito Para mostrar Como eles estão Hoje em dia É engraçado Como o Haja Coração Está sendo animada Totalmente demais Que fazia muito mais sucesso Que repercutia muito mais Nas redes sociais A galera pedia Final alternativo Final alternativo Final alternativo Não gravaram Agora a Haja Coração Gravaram Eu particularmente Não ajo Haja Coração Um novelão Aquela novela Que você não pode perder Sabe Eu não acho isso Mas eu acho Uma trama ok Eu vejo muita gente Falando mal de Haja Coração Dizendo que é uma novela ruim Eu não acho Que é uma novela ruim Eu acho Que é uma novela Que não é Um remake Memorável Mas É uma novela Razoavelmente Sabe aquela novela Que passa tempo Ela passa tempo Entende? Então é isso aí Eu quero saber de vocês aí O que vocês acham Dessa nova gravação Que vai rolar Comente aí Que a sua opinião É muito importante Lembrando que Tudo que eu falo aqui É minha opinião Se você gosta Tudo bem Vem aqui no comentário Comenta Não precisa me xingar Dizer que odeio a novela Eu não odeio Eu simplesmente A gente não acho Um remake memorável Assim como Guerra dos Sexos Não é Rebo Não é o remake Fazer remake Bom é difícil Gente Não é algo Não é algo Que Que é Muito fácil Não Pessoal A partir da próxima Segunda-feira Nossa rainha das manhãs Ana Maria Braga Terá mais tempo Na Globo Tá gente Mas você Vai ao ar Às nove e meia Às dez e quarenta e cinco Na próxima semana Tá gente Então é isso aí Tá Você que gosta Do Mais Você Que curte o programa Da Ana Maria Né Esse momento Tão cobrado Na história do programa Porque ela perdeu Recentemente o Louro José Né Algo muito Lamentável Perdeu um pouco Da vida Né Da graça Do programa Mas mesmo assim A Aninha tá lá Né Com Essa mulher é incrível Gente É uma força Que ela tem Que realmente é admirável Né Ela toma tanta pancada Da vida E ela tá lá Aí Uma pessoa Que nos inspira Né E bem pessoal Não poderia faltar Aqui no nosso GF Né Essa notícia Né Que Percutiu muito Que foi a morte Do Diego Maradona Nos seus 60 anos Morreu jovem Né gente Ele é um ícone Do futebol argentino E sofreu uma parada Respiratória Em sua casa Em Tigre Tá gente Na Argentina Então fica aqui Tá É Os nossos sentimentos A todos que São fãs A família Do Maradona Tá Que é um dos grandes Nomes aí Do futebol Não somente Na Argentina Né Eu vejo muita Eu vi muito Muita gente falando Né Ah Na Argentina O maior jogador Da Argentina É um dos maiores Do mundo Junto com Pelé Com Ronaldo O Gaúcho Com Ronaldo E com todos os outros Cristiano Ronaldo Neymar São grandes nomes Que contribuíram muito Tá É Pro futebol Né Que com certeza Influenciaram Vários e vários jovens Inclusive jovens Que hoje Né São conhecidos Como Neymar Cristiano Ronaldo Com certeza Eles tem como ídolo Tá O Diego Maradona Então fica aqui Nos nossos sentimentos Tá Não poderia De não deixar Essa notícia Aqui no nosso GF Tá Então é isso aí É 2020 Não cansa ainda De nos surpreender E a gente ainda tem Mais ou menos Um ano Um ano Tá amarrado Em nome de Jesus Um mês E 15 dias Ainda né Vai nos surpreender Muito mais E aí meu povo Estão preparados Para ver os maracujás? Então deixa eu colocar a câmera aqui Vamos lá Nossa Tá pesadão Viu? Olha só gente Que coisa linda Deixa eu ver se não tem mais Na outra panela Se não me engano Tinha Tem não Mas eu tinha antes Acho que a manhã tirou Ah é Minha mãe deu Nos surpreender Sabe aqui Em nome de Jesus Olha só Gente Que coisa maravilhosa Olha minha freguesa Olha os maracujás aqui Você vai querer Meu Nossa Esse aqui Esse aqui Tá Sangue de Jesus Tem poder Ah esse aqui Tá muxo Não tá muxo Tá Tá coisa Não dá bom Bom meu filho Esse aqui Tá Mas esse aqui Em nome de Jesus Gente Então é isso aí Gente A malerinha A coisa Ai que delícia Gente Um sucinho De maracujá Do fundo De casa Ai ai Então é isso aí E aí Então é isso aí